Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo, assim, eu espero que seja breve e rápido, é só falando de algumas mudanças que vai ter aqui no canal, que já tá tendo, pra falar a verdade, mas antes de tudo, se inscreve no canal, que o botão vai tá aqui embaixo, ative a notificação de vídeo pra vocês receberem vídeo toda vez que eu postar, às vezes o YouTube não avisa, mas às vezes ele avisa, então não custa nada ativar a notificação de vídeo, aproveita e deixa aqui um comentário aqui embaixo, falando o que você tá achando do canal, o que eu preciso melhorar, qual o tipo de vídeo que você quer ver, mas aqui no canal eu trago pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é pra falar pra vocês que agora o nosso canal tem vídeo regulado e todo horário certo, não sei se vocês viram a capa do canal, mas vai ter vídeo toda terça, sexta e domingo, às meio-dia, toda terça, sexta e domingo, você pode vir aqui, a meio-dia sempre vai ter vídeo pra vocês, eu tô tentando me dedicar o máximo, tô gravando sempre, eu tô editando, assim que eu gravo já começo a editar, pra não deixar faltar vídeo pra vocês, porque o YouTube é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gravar é uma coisa que eu gosto, me satisfaz, me deixa feliz, eu tô assim, tipo, triste, eu começo a gravar, já começo a ficar feliz, aqui é uma família pra mim, aqui é uma coisa muito boa, então eu não quero deixar mais o canal desativado, eu não quero mais deixar o canal, sabe, as moscas, gravar quando eu quiser, quando eu quiser postar, não, o canal agora vai ser um canal fixo, todos esses dias vai ter vídeo que eu falei pra vocês, vai ter vídeo, eu tô tentando trazer conteúdos, por isso que eu tô pedindo sempre nos vídeos, pra vocês deixar qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui, porque é muito difícil você sempre ter um dia certo, um horário certo pra trazer vídeo, vídeo, mas é difícil você ter, processar, sabe, ideias, principalmente eu, Viviane Silva, que eu sou péssima, então eu quero ideias de vocês, qual tipo de vídeo vocês querem, qual tipo de vídeo vocês gostam, tag, desafio, deixe desafio aqui, tipo, Viviane, eu quero que você faça um desafio, tarta na cara, etc, então se você tem algum tipo de vídeo que você gosta muito de ver, que já vim no outro canal e quer que eu reproduza aqui, então deixa aqui o vídeo que eu vou trazer assim pra vocês, e agora vai ter sempre, no final do vídeo, vai ter, eu vou mandar beijinho, quem quiser beijo, deixa aqui no comentário, sempre nos comentários nos últimos vídeos, Viviane, me manda beijo no próximo vídeo e no final do vídeo, eu vou mandar beijo pra vocês e quem pedir vídeo também, vou colocar o pedido falando quem pediu, então se você quer aparecer aqui no canal, deixa o seu comentário aqui, tá? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessa nova atualização aqui no canal, deixe sugestão, comentário, tudo que vocês quiserem aqui embaixo, um super beijo e fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!